...de Yu e o Denner também colocando personagens inéditos, pelo menos, que ele joga em torneio. Na vida, inédito na vida, inédito na vida. E esse matchup nunca aconteceu, primeira vez na história. Vamos lá, então, contestando essa tenta graneta, já lá de pra ficar esperto, pra ficar legal, esse amor que já tá muito esperto na defesa, tem que tomar cuidado, porque é o Denner que tá jogando ali, mas é um personagem que pouca gente pega, pouca gente escolhe, então é complicado pra fazer o retato da personagem, né? Mas olha lá, ele tá morto, consegue fazer ali, arrepios disso, moço! Tá saindo muito bem, os dois agora com life lead praticamente igual. Chegamos ali no 30% defesa, um tata, opa! Pode matar? Será que acaba? Vini, defesa! Olha, que sinistro! Não finalizou essa agora, Gil! É, o gordão é pesado, fi! Ô Gil, estamos com dúvida aqui, ó. Tá permitido o Wi-Fi? Eu comentei que sim. Se quiser fazer aquele testezinho antes, uma de teste, pode fazer. E aí, se tiver ruim, a gente infelizmente vai ter que ser na moeda. Aí, respondido então, Girão. Se for, pra ficar justo, pra ficar justo, se a conexão tiver muito ruim, a gente desclassifica quem tá no Wi-Fi, porque, né, é foda. É isso aí. Eu acho que é mais justo do que a moeda. Com certeza, com certeza. Vamos então aí, temos aí o Denner com a sua Lívia chegando junto, só mais um. E agora, meu amigo, o emocional do começo do fim, o RB finaliza! Meta Morphe faz mais um ponto, deixando 2x0 em ground. Tá nervoso. Tá complicadíssima essa luta aí pro Denner. Vamos ver o que o Meta Morphe vai continuar fazendo. É só ele fazer o que ele tá fazendo desde o início que ele vai conseguir. É isso aí, ó. Chegou, metendo o Loulzinho, chegando junto na defesa do Denner. Olha o Barry! Uma coisa. Ele é violento, bicho. O Gunny Hilton, olha, conseguiu interromper o bloqueado ali. Reflexo muito bom do Denner, pouquíssima vida. Olha o Outkick. O bagulho é violento, hein, turma? Ih, dropou! Agora, só rolou tranquilamente o Gordão rolando pra fora. Só no backdash, jogando tranquilo, pouquíssima vida. Nossa senhora, o Denner conseguiu fazer um comeback sinistro ali, hein, ô Coyote? Pelo amor de Deus! Lindo, conseguiu finalizar. Agora, vamos ver se ele consegue manter essa estrutura de jogada. Porque a adaptação tem que vir ali. E o Dupont, nossa, parece que será que vai conseguir o Prefect? Pelo amor de Deus! Que isso, fez o download. Fez o download. O cara tá com 100 mega de internet aí, porra. Fez o download do maluco, pelo amor de Deus. Se você achava que ele tava na pior... Mano! Fez o que é só. Olha a nossa punição, rapaz. Puni o direitinho. Mas o homem tá morto. Tá, tá, tá. Certo. Não tá mexendo, tem que fazer muita coisa. Pode aí chegar numa finalização agora. Qualquer batida do Denner é cachorro e vela preta. Fez o! Perigosíssimo. Olha, ele tá... Eita, não deu tempo nem de... Fui começar a falar, ele deu o Powercrush ali e resolveu. E eu ia falar que o Gany 1, ele tem aquela também 2020, Tekken 7. E eu comprei, eu falei... Nossa, bicho, quem que é? E eu achava, assim, naturalmente, orelha olhando e falei... Nossa, esse cara é muito estilo, velho. Esse cara é muito estilo, quero jogar com ele. Aí, quando eu vi que ele era Broken, eu falei... Melhor ainda? Melhor ainda, pô. O que é pouco, cara? Vamos lá, então, de treta temos aí. Então, continua usando os mesmos personagens. Claro que o Metamount precisava manter o Gany 1, mas o Denner poderia trocar, não se trocar, manter ele. Vamos ver se ele vai conseguir aí realmente mandar a brava. Ô, Coyote, só um segundo que eu tô vendo que tá tendo uma dúvida aí no chat. Turma, o DQ funciona se acabar a fase e o seu oporente não apareceu. Se acabou as Strings, lutou todo mundo. Se o seu oporente não apareceu, DQ, você passa pra próxima, beleza? Então, esperem acabar as fases aqui. Esperem acabar as fases. E aí, quando acabar a fase 1 inteira, quem não apareceu, toma a DQ, beleza? Então, depois dessa aqui, da Strings, o Samael, o Lorde e do Air Speedos e o Ladislau, a gente vai dar os DQs, tranquilo? Então, fiquem na força e aguentem aí. A luz é a mesma coisa. A gente vai passando, a gente vai dando DQ e o Dark pode ir vendo aí também as situações. Desculpa te cortar aí, Coyote, só que eu vi que tava tendo a comoção aqui no chat. Todo mundo já fica ciente que terminando a luta do... A última que é o Air Speedos contra... E o Ladislau, o Ladislau. Aí, ó. Terminando ela, já fica em frente que vai rolar o DQ após a luta. Exatamente. Então, fica aí de joia. Enquanto isso, 1x1, já colocou agora no campo da tela, não. O Gordão é pesado, família. O Gordão é pesado. Pesadiríssimo, meus amigos. O que é isso? Só não tem a cabeçada do... Imagina aí. Mas, ó. Imagina! Já pensou? Deus do céu. Aí, a apelação total, né? Ah, poderia ter, se tem uma culpa, porque não tem o Ronda também, né? Exatamente. Justamente. E tem uma coisa que eu tô vendo na gameplay do Metamorph, é que ele faz um monte de golpes do Ganyl que eu nem sabia que ele tinha. Eu falo, bicho. Ah, isso é, sei lá, downfall de tantos? Não sei, não sei. Olha o Low Parry do Metamorph. Olha o Low Parry do Metamorph, tá em rage. Pode dar um daninho extra ali. Perigosíssimo. Tentou acertar o bloqueado, ele tava muito longe, o Denner. Acabou o infando. Ótimo punish do Denner. Um a um. Match point ainda pro Metamorph. Ponto do set pro Denner. Tá aí. O Denner tem que fazer a brava nesse momento, senão ele já cai pra luz. Ele só precisa garantir esse round. O que parece que ele tá conseguindo nesse momento. Vai colocar o Denner no canto. Colocou ele. Tá friando, mano. É muito impetuoso agora. Saiu do cantinho, na verdade. Vamos ver se ele consegue. Ih, rapaz. Ih, o Calderite Launcher. Pouquíssima vida. Perigosíssimo pro Denner, papai. Ai, o Info Hopkick. Ai. Ai. Olha o século de vida. Picanha de vida que ele tava arrancando. Foi quase. A dancinha, porra. A dancinha. A dancinha, porra. Eu achei, sinceramente, que faltou uma farofia de regiagem.